Vem aqui, vem aqui. Não vou. Vem aqui. Não vou. Pega aqui na minha mão. Tô pedindo ajuda das estrelas. Eu relei hoje no Edilson que ganhou 500 reais. Então olha, estamos aqui com positividade. Tenho certeza. Nossa, mas uma bomba nessa positividade. Não dá, né? Não. Pede cachorro pra ele pra você ver. Põe o cachorro. Põe o cachorro. Tá sabendo legal. Aí você tá falando de energias positivas. O cara me joga uma bomba. Tá sabendo legal. Tá tudo bem, gente. Terça-feira, no começo da semana é assim mesmo. Depois piora. Ô, brincadeirinha. Vamos. Chega de tomar aí seu chá e vamos de cofre. Todo glamour pra tomar meu café. Seu café. A gente sabe que tem aí nos cofres. Quatro dígitos. Dois, que nós já falamos. Dois, que nós já falamos. Quais são? Quais são? O meia. A meia? A meia? O meia. Seis. O seis. E o nove? E o nove. Entendeu? Vai. Vamos. Vou só repetir. É os dois últimos, tá? O último. Tá? Meia. Nove. Vamos lá? Em apoio Lojas Mariano. Oferecimento Lojas Mariano. Você encontra de tudo pra sua casa. Pra você? Pra sua loja. Pra sua empresa. Decoração. Doces. O cachorrinho? Tudo. Tudo. Você passa lá. Fala com o Luiz e toda a equipe. Vai, Mari Verdana, que eu não tô mais aguentando. Agora vamos. Oh, meu Deus do céu. E ela fica, né, cara? Vai, vai. Agora vamos, meu diretor. Por favor, parou. Oh, meu coração aqui. Parou. Olha aí, olha. Araceli Dias Moreira. Final do telefone. 3290. Novo Oeste 2. E a senha? Araceli. 1169. Aqui, diretor. Vem. Olha o diretor. Tá ligeirinho. Araceli. 1169. Foi. Nossa, mas você foi rápido. Eu nem entendeu pista. Tem um reloginho ali que tá contando. Seu tempo já está se encerrando. Ó, rimou. De novo. Araceli, não foi dessa vez. De novo, o meu diretor. Tcharam. Parou. Ai. Foi. Araceli de novo. Olha aí, ó. Final aqui. 3269. Araceli, 3269. E a sorte tá batendo aí na sua porta, hein? Por favor. 3269. 3, 2, 6, 6, 9. Ai. Se perdeu ali no caminho pra encontrar o número 6. Mas tá tudo bem. Olha, gente, Araceli participando muito, viu? Um abraço pra você, Araceli. Quem sabe a sorte bate mais uma vez na sua porta valendo parou. Por que você fala parou e o trem fica andando? Parou. Ah, é de novo aí, ó. Não vale. Gente, mais uma vez. Ela falou parou, parou. Não pica. Mais uma vez, Araceli. E aí, ô diretor? Me fala agora. Vale, ela participou várias vezes. Não vale, diretor? Não vale. Viu? A senha dela é 1269. Foi o primeiro aqui, gente. Três vezes, Araceli. Se não for agora... Esquece. Esquece. Não, não esquece, não. Tenta de novo. E o silêncio reinou. Errou. O silêncio reinou porque a gente achou que ia abrir. Errou. Três tentativas. Errou. Três tentativas. Ninguém, Araceli, aceitou. Nem Araceli mãe, Araceli filha. Mas agora... Nem Araceli... Deixa eu falar aqui... Você viu... Quase você não falou hoje. Pode falar. Você viu a quantidade... Não entendi. Não entendi que você está rindo também, Ricardo. Fala. Enfim, você viu a quantidade de vezes que Araceli participou? Aham. Três vezes... Três, você viu? Bateu na porta? Eu vi. A dica... Participe você também. E nessa quantidade? Aqui no WhatsApp e também lá no Facebook. Aí você vai falar... Não, ele está falando que eu falo demais, mas ele vai pedir para mim falar. É. É assim mesmo. Eu não falei isso, não. Falou. Não. Vou lembrar disso. Não, fica bravo. Hoje é dia do abraço. Está vendo RH? Não, foi ontem. Hoje é dia do abraço. Fica calminha, calminha. RH, vai passar aí mais tarde, tá? E assim, toda vez que chega aqui, você começa a bagunçar, né, Mari? Ah, para com isso, Mari. Eu sou um homem de respeito. Aham. Estou vendo. De bagunça aí. Vivi me atropelando até ontem nas falas e está aí agora, falando que eu falo demais. Não consegue, né? Não consegue. Não consegue. Tá bom. Não consegue.